O clima não ajudou muito, mas a tecnologia e novas estratégias de venda estão dando bons resultados a um produtor de morangos de Londrina. É a agricultura no mundo virtual. Esse ano não dá pra falar numa boa safra. O clima prejudicou em muitos produtores de morango. Esse ano não vai ser tão bom como a gente esperava, sabe? A gente sofreu no início com o excesso de chuvas e, posteriormente, o frio intenso, mantendo uma média muito baixa. A colheita, que deveria estar já em ritmo acelerado, atrasou. Essas mudas vieram da Argentina e devem começar a produzir em 15 dias. Já as chilenas vão levar ainda 45, 50 dias. Já as mudas próprias, por enquanto, rendem colheita de duas a três vezes por semana. Mas na estufa, há falhas e plantas doentes. Resultado, queda esperada de 30 a 50% da produção. Apesar disso, sem prejuízo. A gente tem um trabalho de entregas, que é venda direta ao consumidor. Então, isso nos ajuda para que a gente consiga, assim, mesmo não tendo grandes produções, a gente, pelo menos, se manter na atividade. A família produz morangos há 20 anos. A três deixou de fazer entregas na Seasa para vender diretamente ao consumidor em pontos fixos. A novidade é que eles inovaram ainda mais. Agora, todas as vendas são feitas apenas pela internet. Basta fazer um pedido numa rede social, que eles entregam em qualquer quantidade. Hoje, a partir de um morango, né, que era uma caixinha de morango de um quilo, a gente já entrega. Não tem essa seleção de, no mínimo, duas ou três ou cinco. A partir de uma, a gente já entrega. É mesmo um caminho para superar as dificuldades do campo e qualquer crise. Normalmente, o morango é colhido assim, meio verde ainda. Aqui não. Tanto que as frutas, aparentemente no ponto, vão ficar mais dois dias no pé. Além de tamanho, ganham mais sabor e doçura. E aí é só divulgar. O Instagram, a gente utiliza mais para o pessoal marcar. O Facebook, mais para agregar valor, né? Então, a gente coloca receitas, dicas, vídeos mostrando como que é a produção, como isso, como aquilo. O Snapchat hoje, que é uma novidade, o Morango Escaçúia também, o pessoal acompanha em tempo real. Ah, hoje vamos começar a colheita agora. Estamos a caminho da sua entrega. Então, acompanha em tempo real o Morango que ele vai receber. E o WhatsApp, onde a gente tem a relação mesmo da entrega, da compra mesmo, né? A colheita vai até dezembro. Não é a regra. Mas pés bem carregados podem produzir até quase um quilo e meio de morangos nesse período. No ano que vem, vai ter mais novidade ainda. Produção totalmente orgânica. Hoje a gente já está nessa fase intermediária e, se Deus quiser, do próximo ano, a gente vai estar conseguindo produzir de forma orgânica. Cuidado com a terra, com o produto e com o consumidor. E ainda, de olho na tecnologia. É a agricultura entrando também para o mundo virtual. A gente optou por esse caminho até porque o nosso consumidor é exigente. E ele quer isso da gente e a gente consegue passar isso para ele de forma bem transparente. Então, o consumidor é quem manda, o mercado é quem manda e a gente faz com que isso aconteça.